Uma solução bem interessante que você tem aí, que você pode estar utilizando, é utilizar o Surge Tanque Externo, é essa peça aqui, deixa eu colocar essa aqui, é essa peça aqui, é um reservatório e aí ele tem de 2 litros, 3 litros, tem de 4 litros, não precisa muito, um de 2 litros está de bom tamanho. O que acontece, o que você faz com esse reservatório? Esse reservatório, por exemplo, esse aqui, eu estou montando o sistema, ele vai ser instalado num Gol, né? Então o Gol, ali um 95, 96 originalmente, ele está equipado, bem equipado com uma injeção monoponto, e o cliente comprou um kit de TBI tudo da multiponto, da linha dos Gol's MI, e vai colocar lá, vai colocar um kit turbo. E aí ele falou assim, não, vou fazer um Surge no tanque, eu falei, não, 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 ele ia fazer um cash lá no tanque, na verdade, eu falei, não, vamos comprar, compramos esse Surge aqui para ele, beleza? Então, como que vai ser feita a ligação desse Surge? Então, ele pode ver que aqui ele tem 3 níveis, né? A bomba original que está lá dentro do tanque elétrica, ela sai do tanque e entra num filtro. Na saída do filtro, em vez de ir para frente do carro, nós vamos mandar aqui para dentro do Surge, beleza? Então, ele vai alimentar o Surge. Alimentou, encheu o Surge, esquece aqui por enquanto. Vai sair, nós temos aqui a bomba colocada, ó, deixa eu tirar a bomba aqui para mostrar para vocês. Nós temos uma bomba colocada aqui, uma 12 bar, uma bomba de bastante vazão, até não precisava tudo isso. Mas por que a gente gosta de usar sobrando? Porque quando você tem sobrando, justamente, você vai ter uma bomba que vai funcionar muito mais tempo, você não vai reduzir a vida útil dela, né? Então, nós temos a bomba aqui da interna, está mandando combustível lá para frente do carro. Está aqui a saída dela, combustível vai lá na frente, vai entrar na flauta de combustível, sai da flauta, entra no regulador de esfera. Ah, Eduardo, a gente podia estar utilizando, eu vejo tanta gente utilizar reguladores mais comuns, reguladores mais baratos, como esse aqui. Sempre o importante é você estar usando o regulador que a gente chama regulador de um para um. Eu não tenho mais nenhum outro original, mas poderia estar usando até aquele na flauta original também, que funcionaria. Mas já que o cliente está disposto a montar uma linha melhor, a gente resolveu montar essa aqui para ele. Com dosador um para um, nunca use HPI na parte de injeção, tá? E dosador, regulador de pressão um para um de esfera. Então, a mangueira sai da bomba, entra na flauta, sai da flauta, entra aqui na lateral, nessa lateralzinha ou nessa, a gente vai ver aonde. E aqui é o retorno. Daqui vai sair e vai entrar, por exemplo, nesse segundo lipo. Ah, Eduardo, e essa outra saída? Na verdade, só está rosqueado aqui, mas aqui a gente vai colocar um tampão aqui, que ele só vai usar uma saída lateral aqui, beleza? Retornou, entrou aqui no surge, tá? E a terceira que sobra, nós vamos mandar lá para o tanque, para o retorno original do carro, que retornava da linha original e vinha para o tanque. O que acontece com isso? Então, vamos lá. A bomba original alimenta o surge, mantém o surge cheio. Sai da bomba, vai para frente do carro. Nesse processo, sempre retorna bolhas de ar. Se a gente não tivesse esse retorno que sai daqui do surge para o tanque, com o tempo começa a criar a bolha de ar e vai ficar, essa bolha de ar vai ficando aqui dentro do sistema. Então, você tem esse retorno. E com esse retorno também no tanque, o que acontece com a tua bomba original? Ela não precisa regulador, ela vai ficar trabalhando livre, já não vai dar mais pressão. Ah, mas a bomba vai ficar girando que nem louca. Vai, mas ela não vai ter pressão, porque o que estraga a bomba é você estrangular ela, né? Que é o que precisa quando entra pressão de turbo. Como aqui não vai precisar, ela vai trabalhar solta, livre. Você tem um sistema muito eficaz, muito eficiente, tá? E que funciona de verdade.